Estamos mais um dia aqui. Ontem, eu acabei esquecendo de gravar, ainda vai ser tudo num vídeo só. Conseguimos tirar tudo isso aqui de madeira, ainda um tempo com aquela que tava quente. Papai tá ali já reforçando a estrutura, porque tá balançando lá em cima. Ontem foi dois caminhões de telha. Ali já tá um buracão, ó lá. E aí, gente, bora trabalhar mais um pouquinho. Chegou o momento Amazon. Então, este é o momento para todos aqueles que querem apoiar o canal. Aqui está a pequena explicação. Procure o canal de DJJP ou apenas se inscreva no canal. Após se inscrever, clique no sininho de notificações todas. Dessa forma, você será notificado de todos os novos vídeos publicados. Assim como mostra nesta figura. Assim, você clica apenas neste vídeo e você vai ser direcionado para o último vídeo. Clique em mais lá na descrição. E pronto! Você já está na Amazon e pode fazer suas compras sem nenhum custo adicional. Obrigada por estar aqui e nos apoiar. Boas compras! Boas compras! Boas compras! Boas compras! Boas compras! Vamos lá. 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 Vamos lá.